Meus queridos e minhas queridas, povo de Caçapa do Canto. Finalmente chegou aquele maravilhoso dia tão celebrado em nossa cidade. O dia do Amigo Oculto Municipal. Vou sortear aqui os nomes de cada morador e rapidamente a de Garalã Pombo vai entregar para vocês quem vocês pegaram no Amigo Oculto. Talvez não tão rapidamente. E como manda a tradição, o morador está aqui para tirar a primeira bolinha. Boca-burcha, por favor. E agora vamos sortear o resto. Tirei o Papai Maneiro. Adoro. Não pode falar quem você pegou. O Amigo é Oculto Secreto. Desculpa. Vai, vamos começar tudo de novo. Corta, barata. Mas estamos ao vivo. Vocês estão comemorando o que vocês estão comemorando? Eu estou comemorando porque eu não tirei o Deus de Magic. Eu também estou comemorando por isso. Oh, homem difícil de dar presente. Difícil como? Ah, difícil, difícil. Muito difícil. Ele é muito exigente. Muito. Ano passado, o Meteoro deu uma meia para ele. Aí o Deus de Magic criou uma lei obrigando o Meteoro a usar uma meia na cabeça por um ano. A foto dele até viralizou. Ele faz coisas horríveis com quem dá presente que ele não gosta. Horríveis! Ah, mas se a pessoa que tirar ele, e essa pessoa não sou eu, né? Ninguém pode saber quem o outro tirou. Se essa pessoa der um presente legal, ele vai curtir, né? Ah, claro. Deus de Magic é justo. Ufa. Mas o problema é que o Deus de Magic nunca gosta de nada. Nada? Não teve uma vez que eu vi ele gostando de alguma coisa. Nem o minha. Sorte que não fui eu que tirei ele, né? É? Tá bem óbvio que você que tirou ele. O que eu faço, gente? Eu não quero ter que usar uma meia na cabeça por um ano. Provavelmente ele pensaria em algo muito pior pra você usar. Ai, será que se eu não aparecer na festa ele vai perceber? Claro que vai. E vai ficar ainda mais bravo com você. E se eu fizer um bigodinho aqui na foto da bolinha? Finge aqui outra pessoa, o Zeus Shikaki. É, ele perceberia. Deus de Magic sabe de tudo, né, cara? O jeito vai ser fugir da cidade. Mudar de nome e começar uma nova vida. Acho que meu novo nome vai ser Gaji. Primeiro, que nome horrível e sem criatividade. Segundo, Deus de Magic daria um jeito de descobrir pra onde você se mudou e te caçaria até o fim dos dias. É melhor você descobrir o que vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pro shopping comprar o presente. Foi. Não fica assim não, meu filhote. Eu tô com medo de errar o presente, papai maneiro. Eu não sei dar presente. Ah, claro que sabe. O que eu tô com medo de errar o presente. É... O que eu tô com medo do shopping importante?